A Câmara de Vereadores de Santo Antônio de Leverger reprovou nesta sexta-feira 22 as contas da gestão do ano de 2018 do prefeito Valdirzinho. A reprovação foi por maioria absoluta. As contas foram rejeitadas devido a falta de repasse de R$ 672 mil recolhidos dos salários dos servidores municipais que a prefeitura deveria depositar no fundo de previdência dos servidores municipais, mas não fez e nem justificou. As contas entraram a casa já tem um bom tempo, acho que todos teve o privilégio de poder apreciar tempo a tempo toda a resposta do Tribunal de Contas, como também o prefeito encaminhou para essa casa a sua defesa escrita, também teve o tempo para todos os colegas vereadores à disposição a essa defesa, pôde fazer análise de toda ela. Hoje teve a abertura do prazo da sustentação oral do prefeito ou do jurídico dele para fazer a defesa, não vieram, mas aqui pela maioria simples foram seis votos pela reprovação das contas dele, acompanhando o parecer do Tribunal de Contas e cinco votos contrários ao parecer, que queria que as contas do prefeito fossem aprovadas. Então, hoje fica aqui mais uma vez a casa acompanhando o relatório do Tribunal de Contas, onde hoje encontra-se reprovadas as contas do prefeito. Ao julgar as contas do prefeito no final de 2019, o Tribunal de Contas de Mato Grosso emitiu o parecer de um balancete técnico, reprovando as contas da gestão municipal. Na Câmara de Vereadores, as contas foram encaminhadas para o parecer da Comissão de Orçamento e Finanças, que seguiram o julgamento do TCE, que foi pela reprovação das contas municipais de 2018. Os vereadores deram prazo legal para a Prefeitura se retratar, apresentando suas justificativas, mas não recebeu respostas de vários ofícios encaminhados ao prefeito Valdirzinho. O motivo da demora foi pela análise feita a uma solicitação do prefeito, que entregou a essa casa uns 10, 15 minutos antes de iniciar a sessão, onde ele estava preiteando a suspensão da realização dessa sessão de julgamento, onde ele estava informando que ele não teve acesso ao parecer da Comissão de Finanças, mas analisando junto com o jurídico, entendemos que encaminhamos para a comissão, a comissão entendeu que ele não teria esse direito, até porque a Comissão de Finanças, ela faz o parecer e quem tem que ter o conhecimento são os vereadores para a votação. E ele teria, caso estivesse aqui, fazer a sua sustentação oral. Então daí, por isso, houve essa demora e também a defesa que ele protocolou essa casa foi lida na íntegra, então era bastante extensa, então por isso demorou. Então, mais uma vez, a Câmara sendo transparente com suas ações. Após essa aprovação do decreto legislativo, a Câmara vai fazer os ofícios encaminhando para o Tribunal de Contas e informando a decisão da manutenção da reprovação das contas da gestão de 2018.